Para, para, para tudo o que você está fazendo, o Terra Park Eco Resort vai lançar... Rufem os tambores! A imersão para recreadores! Pra você que já trabalha com recriação ou quer se tornar um recreador e entender todas as oportunidades no mercado de trabalho que essa profissão oferece, fique atento! Do dia 21 a 23 de agosto, com uma programação completa e a presença pra lá de especial do renomadíssimo palestrante Thiago Aquino e diversos outros profissionais qualificados pra você adquirir experiências teóricas, práticas e com certificado na mão. Tudo isso em três dias, aqui no Terra Park com gastronomia de primeira, uma delícia mesmo! Acomodações pra lá de confortáveis e muitas piscinas! A melhor imersão pra recreadores do Brasil é aqui no Terra Park! Vem!